História engraçada aí, Francisco, de arco, algumas, conta algumas histórias aí que já aconteceram, que o cara falou, fez, o que que já aconteceu aí? É mais fácil você vender um arco pra um músico profissional, que ele já sabe o que ele quer, mas tem muitas pessoas que não sabem às vezes o que quer e, às vezes, na simplicidade, pergunta, te pede várias coisas, outros perguntam qual é o look da madeira, né? É o look test, look test porque look é o sobrenome do Giovanni Luke, eu conheci ele, é um italiano que fez vários aparelhos, é um, você põe, prende nas duas extremidades da madeira e ele mede a densidade da madeira, então você já sabe, já escolhe antes a madeira, se ela tiver mais de 5 mil vibrações por minuto ali, por segundo, né? É, ela é boa, né? Até 6 mil, mas eu não tenho esse aparelho, a gente usa o MUC, né? Eu falo que eu uso o MUC. Você já sabe mais ou menos. Você faz o teste e quando você pega... Você faz só na vareta bruta, você tá falando? Isso, quando você pega a madeira também, ela tem uma vibração. Tem. Você bate aqui... Entendi, por aí você já sabe. E tem o tempo que ela reverbera, né? Se é mais ou se é menos, quanto mais reverberar, você vai dar o resultado final tocando, né? Mas isso aí são coisas de quem tá construindo que vai poder... Isso, né? A gente que tá tocando aqui. Às vezes o MUC vai lá, eu posso escolher a minha madeira, mas o cara não vai saber, é melhor confiar na gente, né? Falar o jeito que ele quer o arco. Às vezes tem a combinação do arco com o violino. O violino que é mais brilhante, tem uns que é mais... que não é tão brilhante, então você precisa de um arco que seja mais um som brilhante, né? Pra um violino que tem um som escuro, né? E tem um que já é brilhante demais, então você usa madeira, que tira um som mais aveludado, não precisa de tanta agressão, assim, né? Agora, então, eu tô falando disso, desses músicos. Mais músicos que tá começando, às vezes, músicos da igreja em geral. Outro dia um pediu, queria um arco específico para espicato. Boa, boa. Eu falei, puxa... Você encontrou ou não? Você encontrou, vende um pra mim. Eu não preciso estudar daí. Eu falando isso pra um músico, ele falou, eu quero um específico pra afinação, pra me tocar afinado. Então, você pediu um arco específico pra espicato? O arco tem que ser bom pra todos os golpes de arco que tem, né? Você não falou pra ele, você já experimentou estudar? Não fica mais barato. Assim, ele pode até ouvir depois desse vídeo, nossa... Fica bravo, né? Mas, às vezes, na simplicidade. A pessoa não sabe o que exigir, né? Não, porque, às vezes, o que a pessoa tá querendo? A gente tá brincando, né? Dá risada, assim. Que engraçado, mas não menosprezando. Mas é que, às vezes, o que acontece? Eu tenho alunos que já estão chegando num nível que a gente tá precisando de um arquinho minimamente. Então, esses dias mesmo, eu falei pra um aluno. Eu falei, olha, com esse arco aqui, você vai ter dificuldade de fazer o espicato nesse trecho aqui. Principalmente aqui nessas cordas duplas, porque vai ficar complicado, né? Então, assim, vai dificultar, sim, né? Um arco bom, né? Pra um arco chinesinho lá, vai dificultar o seu espicato, né? Mas não vai fazer um milagre. O arco facilita muito a vida do músico, né? Facilita. Porque o violino tem que ter as medidas certas, o som legal. Mas a maioria... Tudo é técnica de arco, né? E é incrível como é uma coisa pessoal, não é, Francisco? É, tem arco que vários músicos gostam. E tem um não. Ah, isso eu não gostei. O outro gosta, né? Isso, é, é. E você tem que fazer... Eu já tive...